Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, chegamos à trigésima aula da nossa lista Aprendendo R. Muito obrigado para quem tem acompanhado até aqui. É legal quando a gente chega nesses números, entre aspas, redondinhos. A gente comemora. Estou feliz. 30 aulas, bastante coisa. A gente ainda tem conteúdo pela frente, então vamos seguindo. Não tenho previsão de quantas aulas vão ser. Eu vou gravando na medida que as coisas forem fluindo. E hoje, para começar a aula, eu já vou voltar para o R, para o R Studio. Ele já está aberto aqui, mas eu coloquei aqui nesse slide porque na aula 27, que é a aula que organiza essa sequência que a gente iniciou na 28, passou pela 29 e agora a gente continua nessa sequência na 30. e eu acredito que pelo menos mais duas ou três aulas na frente vão seguir essa sequência. A gente está falando basicamente de algo que está resumido nessa tabelinha aqui, nessa pequena tabela de contingência. Quando a gente está trabalhando com a lógica de gráficos, que tem como propósito representar uma relação de causa e efeito entre variáveis, representar predições, possíveis predições, possíveis resultados esperados, então a gente pode usar essa tabela como um guia inicial para pensar nos tipos básicos de gráficos que a gente vai fazer. O que aconteceu na aula 28? Na aula 28, a gente trabalhou com uma predição que era sobre a associação de duas variáveis quantitativas. Então, tanto a variável explicativa quanto a resposta era a quantitativa e a gente trabalhou então com o gráfico de dispersão. Então, a gente já fez isso. Beleza. Na aula passada, a gente falou de uma variável explicativa categórica, eram 5, 5 ou 6, peraí, 6 tipos de inseticida, era a variável explicativa, então eram 6 classes, tá bom? E a nossa variável resposta era uma contagem de número de insetos, então era a quantitativa. E aí a gente fez o boxplot. Mas, opa, o que acontece aqui nessa situação? Essa combinação de uma variável explicativa categórica com uma resposta quantitativa, ela também pode ser representada por outros tipos de gráfico, e além do boxplot, uma forma muito comum de trabalhar é com um gráfico que a gente costuma chamar apenas de gráfico de médias. Nós já passamos por esse gráfico, porque em um dado momento eu usei um pacote chamado Cyplot para mostrar para vocês como que eu instalo e uso um pacote, e o pacote Cyplot traz uma função para criar esse tipo de gráfico. Hoje eu vou me debruçar um pouquinho nisso, construindo, como sempre, um exemplo. Só que eu vou fazer algo a mais. A gente vai trabalhar hoje com um exemplo que não apenas vai servir para essa situação que vocês veem na tabela, uma variável explicativa categórica, uma resposta quantitativa, mas ele vai servir também para uma situação na qual eu tenho duas variáveis categóricas e uma possível interação entre elas. Então, essa é uma aula com desdobramentos, ela é bem interessante para a gente, ela fala de situações que são comuns quando a gente analisa dados, tá certo? Essa possibilidade das interações, isso é algo sobre o qual eu sempre tenho que pensar a respeito quando eu vou analisar dados, beleza? Então, bora voltar para o RStudio? Eu estou com ele aqui, reiniciei a minha sessão, eu tinha fechado, abri de novo entre a gravação de ontem e a gravação de hoje. Acabei entregando aqui, as últimas duas aulas eu gravei ontem e agora, dia seguinte, eu estou gravando mais uma, tudo bem? E o que nós vamos fazer aqui, então, é criar um novo script. Vou aproveitar aqui, o que eu sempre faço, aproveitar o cabeçalho. Hoje, então, nós vamos olhar para gráficos de média e interação, tá certo? Eu vou começar, então, fazendo o de sempre, carregando dados de exemplo, ou pelo menos quase sempre a gente começa a aula desse jeito. E eu vou carregar um conjunto de dados chamado Tooth Growth, tá bom? Esse é um experimento no qual nós temos porquinhos da Índia, tá certo? Que estão passando por diferentes formas de suplementação de vitamina C. E nesse estudo, qual é o objetivo? É entender como essas diferentes formas de suplementação de vitamina C podem gerar diferentes padrões de crescimento nos dentes desses bichinhos. Então, eles recebem um suplemento de vitamina C, depois é medido o comprimento, o tamanho dos dentes, no final do crescimento. E aí, a gente quer entender como que essas diferentes formas de suplementação de vitamina C afetam esses animais. Então, eu vou carregar esse conjunto de dados. Vou pedir, como sempre, um resumo. Tá aqui. E aí, os dados, eles são bem simples. Olha, eu tenho apenas três variáveis. Length é length, de comprimento, em inglês. É a medida do comprimento do dente. A gente pode... chamar a ajuda, né? Interrogação, Tooth Growth. E aí, a gente pode ler um pouquinho... Opa, desculpa, gente. O que eu fiz? Eu nem vi direito o que eu fiz. Tá aqui. Aí, ele vai explicar um pouquinho aqui. Ele não fala aqui qual é, né? Esse comprimento, o valor desse comprimento do dente. Eu tô imaginando que sejam milímetros a medida, né? Olha lá. Ela varia aqui entre 4,2 e 33,9. Devem ser milímetros, né? E aí, nós temos... Essa é a parte interessante. Duas variáveis sobre a suplementação. Este experimento, ele é um experimento no qual, naturalmente, eu vou olhar para essas duas variáveis e percebê-las como variáveis explicativas. E mais do que isso, ele é um experimento que tem um modelo que a gente costuma chamar de fatorial. Isso, inclusive, se relaciona com um tipo de análise estatística que poderia ser usado, que é uma nova fatorial, apesar de que não é o tema ainda das nossas aulas, né? A gente não tá falando de teste estatístico. Mas vamos lá. Eu tenho duas formas de suplementar a vitamina C usadas nesse experimento. Dos 60 porquinhos da Índia, 30 receberam a vitamina C na forma direta mesmo de vitamina C, ácido ascórbico, tá certo? Então, foi suplementado... É ácido ascórbico mesmo? De uma forma direta nesses animais, tá certo? E aí, tá simplesmente, então, codificado como VC. 30 animais receberam direto a vitamina C numa certa dosagem. A gente já fala da dosagem. Os outros 30, eles receberam aquela dosagem por intermédio de suco de laranja. Então, eles receberam suco de laranja, OJ, de orange juice, né? A sigla em inglês. Como forma de suplementação. A dosagem é uma coisa. O formato da suplementação é outra. Aí entra a próxima variável, que é a dosagem. A dosagem, ela está como quantitativa. É a dose em miligramas por dia. Mas dá uma olhada ali no summary. O mínimo é meio, a mediana é um e o máximo é dois. Eu já posso começar a pensar, ah, como que essa dosagem foi aplicada aqui? Mas provavelmente o mais interessante é eu olhar aqui nos dados. Eu vou clicar aqui na planilha, usar o view, né? Pra olhar. E vejam só que, na verdade, na verdade, olha como é a estrutura dos dados. Eu tenho animais que receberam uma dosagem de 0,5 miligramas por dia de vitamina C. Animais que receberam um e animais que receberam dois. Então, apesar de eu ter uma variável que está codificada de forma numérica, percebam que eu tenho claramente três classes de dosagem. 0,5, 1 ou 2 miligramas por dia. Esse é um tipo de situação que, às vezes, é quase libítrofe quando a gente vai analisar dados. Quando a gente tem uma variável que é de natureza quantitativa, a suplementação, ela é por natureza, né? A dosagem, perdão. Por natureza, ela é quantitativa porque a dose de vitamina C, ela tem uma medida sendo usada aqui. Mas dentro desse experimento, ela foi trabalhada, ela foi pensada de forma categórica. Eu tenho três níveis. Meio, um e dois. Tá? Vamos lá. Vamos seguindo adiante. Depois vocês vão ver como eu vou trabalhar com isso. Não é a única forma de trabalhar. Mas a gente vai escolher trabalhar com isso de uma forma. E aí percebam que os 30 primeiros bichinhos, ó, aqui na planilha, eles são os que receberam a suplementação por ácido ascórbico, por vitamina C pura. E depois eu tenho 30 que receberam suco de laranja. Quando eu falo que esse experimento é fatorial, tem uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês que é muito clara. Veja, eu tenho esses 30 animais que receberam suco de, desculpa, vitamina C. E neles, então, eu tenho 10 que receberam a dosagem de meio. Olha aqui. Eu tenho também mais 10 que receberam a dosagem de 1. Depois eu tenho mais 10 que receberam a dosagem de 2 miligramas por dia. Depois, repete. Eu tenho os 30 animais do suco de laranja. 10 receberam a dosagem de meio. E assim por diante. Então, percebam que tem um cruzamento planejado entre a forma como eu estou estudando essas duas variáveis. Eu quero saber se o crescimento do dente é afetado pela forma como o animal recebeu a suplementação, se foi suco de laranja ou vitamina C, e pela dosagem. Será que a dosagem de meio, a dosagem de 1, a dosagem de 2, pensando nessa escadinha, esse é um tipo de variável, ela pode ser considerada categórica, mas se for, ela é considerada também ordinal. Tem uma ordem. 2 é maior do que 1, maior do que meio. Mesmo que eu trabalhe com ela de forma categórica, a ordem funciona. Se eu tiver uma predição de que dosagens maiores geram mais crescimento, Então, eu espero ter um crescimento de dente maior com a dosagem 2, maior do que na 1, que é maior do que na meio. Agora, eu tenho isso e eu tenho a forma de suplementar. Mas e se essas duas coisas atuam juntas? Essa é a pegadinha, digamos assim. É por isso que o experimento foi feito neste formato fatorial, porque ele permite eu fazer uma pergunta a mais. É como se eu tivesse uma outra camada de perguntas. As minhas perguntas básicas são Receber a vitamina C na forma de suco de laranja ou na forma de vitamina C pura faz diferença no crescimento de dente desses animais? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é Receber vitamina C em dosagens diferentes faz diferença no crescimento desses animais? Então, eu tenho essas duas perguntas e eu poderia, inclusive, fazer um gráfico para cada. Só que eu tenho uma pergunta que está como que em um nível acima de complexidade que tem a ver com a combinação. Será que a dosagem diferente ela pode ter um efeito distinto dependendo do formato pelo qual o animal recebeu vitamina C? Ou seja, será que se eu tiver um efeito de que dosagens maiores geram mais crescimento esse efeito é o mesmo independente de você receber por suco de laranja ou por vitamina C pura? Ou eu posso fazer a mesma pergunta ao contrário e é só uma forma lógica diferente de organizar. Será que receber a suplementação por ácido ascórbico, vitamina C pura ou suco de laranja tem um efeito diferente a depender da dosagem? Pode ser que a diferença entre receber suco ou vitamina C ela dependa do quanto que você está recebendo de dosagem. Olha que doido. Então, independente da forma como eu perguntar se eu falar da suplementação primeiro e da dosagem dependendo dela ou o contrário são duas formas diferentes de falar mais ou menos a mesma coisa aqui por trás está nascendo uma ideia que é uma ideia importantíssima na análise de dados que é a ideia de interação entre as variáveis. Quando eu tenho uma interação quando o efeito de uma variável depende da outra e vice-versa isso significa que se eu analisar uma das variáveis esquecendo que a outra existe eu tenho uma resposta que não é completa eu tenho uma resposta que é enganosa e aí a gente vai ver isso claramente fazendo gráficos que mostram essa interação. Beleza? Vamos lá? Então, assim se eu fosse usar as ferramentas básicas que eu tenho até agora que são os boxplots rapidamente vamos ver boxplots para as duas variáveis explicativas. Eu poderia fazer assim e percebam que eu estou aqui deliberadamente ignorando a possibilidade da interação o que não é bom mas vamos só fazer porque é uma ferramenta que a gente já conhece. eu poderia fazer então o meu boxplot de opa toothgrowth cifrão len né comprimento em resposta cifrão sup que é o suplemento. Eu nem vou editar esse meu boxplot porque ele com certeza não vai ser o meu gráfico digamos final para essa análise. Está aqui aí eu posso olhar e pensar olha é parece que se eu considerar por exemplo só a mediana eu até posso dizer que e um pouquinho né os quartis que parece ter uma tendência de levinho de que o comprimento do dente final do bichinho seja um pouquinho maior quando ele recebe na forma de suco de laranja do que na forma de vitamina C mas tem uma sobreposição bem grande desses dados então eu olharia para isso e ficaria assim hã talvez tá bom e eu poderia igualmente fazer o gráfico aí eu vou ser bem malandro aqui vou copiar vou colar e vou só mudar aqui a variável explicativa e se eu estudar a dose opa na dose eu já olho e falo rã aqui tá bem claro que a dosagem de vitamina C afeta o comprimento do dente dos animais beleza tem uma coisa que eu quero chamar a atenção sobre esses gráficos vocês perceberam como essas caixinhas estão com a mediana bem no meio tá tudo bem simétrico não perfeitamente 100% porque nunca é ó olha a anterior também né tem um pouquinho de assimetria mas é bem pequena hã olha só quando eu escolho fazer o boxplot ele me traz algumas ferramentas muito interessantes hã que é primeiro visualmente ele não é muito complicado de eu interpretar se você mostra um gráfico pra esse pra alguém que não tem claramente conceitos de medianas quartis e tudo mais ainda assim não é muito difícil explicar pra pessoa veja como a dosagem maior gerou tem uma tendência de gerar dentes maiores e a pessoa provavelmente vai conseguir entender beleza e o boxplot ele tem uma coisa interessante e a gente viu isso com clareza na aula passada que é mostrar assimetrias mostrar como que a distribuição dos dados dos valores em torno de uma tendência central pode ser assimétrica se ela é assimétrica o boxplot tende a mostrar agora acontece que isso tem um custo ele é um gráfico que tem mais elementos pra eu interpretar eu tenho a mediana os quartis eu tenho os whiskers de 1,5 vezes o intervalo interquartil que pra uma pessoa que mal sabe o que é quartil vai dar um nó na cabeça apesar de que nesse exemplo aqui dos porquinhos da índia tá indo sempre até o máximo e o mínimo eu não tenho altilias então ele me descreve mais coisas mas ao descrever mais coisas ele se torna um pouco mais complexo dependendo do contexto eu posso optar por algo mais simples o que acontece eu recomendo que vocês se ainda não pararam pra pensar nisso claramente deem uma checada na minha playlist da bioestatística tá certo e deem uma checada ó eu vou colocar na descrição aqui do vídeo só não posso esquecer quando eu mandar ele pro youtube de colocar mas eu vou lembrar se eu esquecer alguém fala nos comentários cadê o link eu vou colocar um link pra um textinho meu um texto curtinho no meu blog no medium no qual eu explico um pouquinho sobre esse lance do entre mediana e média tem uma diferença e a média a média aritmética que é uma medida muito mais conhecida muito mais intuitiva e usada no dia a dia do que qualquer outra né mas a média ela pode nos enganar quando ela nos engana ela nos engana feio e é bem complicado mas em alguns casos usar a média é muito mais simples usar a média e uma medida em torno dela pode ser muito mais simples do que trabalhar com mediana com artis e outros intervalos em torno no caso desses dados eu tenho bastante confiança de que usar a média aritmética vai ser uma boa representação e uma das razões pra isso é essa maior simetria que eu estou vendo nos dados então eu vou fazer agora duas coisas primeiro eu vou mostrar como fazer um gráfico usando média como medida central no lugar da mediana e usando o pacote que a gente vai usar a medida que vai em torno da média é o erro padrão que já é uma medida usada em inferência estatística em tomadas de decisão ela é uma medida de confiança estatística tá certo e de quebra usando o mesmo tipo de gráfico eu vou mostrar como que eu poderia estudar a interação entre essas duas variáveis a gente vai fazer isso tudo de uma vez pra fazer isso eu vou usar um pacote que eu já mostrei pra vocês o pacote sai plot então eu vou voltar no começo do meu script porque trazer pacotes é legal que a gente faça no começo do script pra quem abrir o script e olhar ela já vai ver opa eu preciso de um pacote então eu vou fazer isso bem aqui pacote necessário às vezes nossos scripts começam com mais com vários pacotes necessários a função que carrega um pacote é função library se você não assistiu essa aula depois volte lá e assista e esse pacote em questão se chama sai plot Marcos eu comecei a escrever ele não autocompletou não ah então é porque você não instalou o pacote você tem que instalar tá bom só relembrando muito rapidamente você vem no menu packages se você quiser ter certeza será que eu tenho o pacote você vem aqui na lupinha e escreve o nome dele sai plot eu já tenho se ele não aparecer é porque você não instalou então você clica em install aqui você deixa como cram que é o repositório oficial normalmente você não precisa mexer em nada aqui tá aí você vem aqui e escreve sai plot aí você manda ele instalar o processo de instalação você só precisa fazer uma vez depois que você instalou cada vez que você precisa do pacote durante uma sessão do R você chama ele assim você invoca o pacote usando o library sai plot então pá chamou ô Marcos não aconteceu nada não aconteceu ele carregou o pacote e ele não precisou me dar nenhum aviso então quer dizer que está tudo bem tá bom então vamos lá gráficos de média precisa ter carregado o pacote sai plot o pacote sai plot ele tem uma coisa só que me deixa muito triste é que ele não usa essa terminologia do tio para falar de relações entre variáveis então quando eu vou escrever os nomes das variáveis no pacote sai plot eu tenho que usar uma lógica mais de x e y mesmo o x é esse e o y é esse eu não falo qual é a relação tá então fiquem atentos para isso porque é um pouquinho diferente nada absurdo mas é legal só para a gente não se confundir o nome da função que eu vou usar é line plot ponto ci é um nome meio comprido esse ci maiúsculo é de confidence interval intervalo de confiança na verdade o gráfico básico usa erro padrão mas erro padrão é uma medida de confiança tá e aí o que que eu vou fazer ó eu vou até usar aqui o autocompletar de novo porque aí ele me dá os nomes é a variável x ele chama de x ponto factor o argumento eu não preciso escrever ele explicitamente eu posso só escrever na ordem mas nesse caso eu vou preferir escrever eu prefiro deixar explícito para a pessoa ter certeza do que ela está fazendo então x ponto factor é igual a então é a minha variável do x tá eu vou primeiro fazer a de suplementação e depois o que ele chama de response é igual a tooth growth len né o comprimento é a resposta tudo bem beleza vou executar e depois eu melhoro o gráfico tá aqui ó a diferença de comprimento no dente com suco de laranja como suplementação e vitamina C percebam que aqui parece que ficou muito mais evidente do que quando eu olhei no boxplot o boxplot ele estava me mostrando de uma forma um pouco mais direta a distribuição dos dados ao redor da mediana até o máximo e o mínimo e aí e eu tinha a caixa com os quartis então ele é algo um pouco mais descritivo esse gráfico ele é um pouco mais inferencial o valor do meio é a média e média pode ser sim descritiva mas os valores em torno da média nesse caso são o erro padrão da média e o erro padrão é uma medida de confiança ele não é apenas uma medida de variação ele tem a ver com o quanto que eu acho que a média realmente a média real é algo mais ou menos em torno daquele valor que eu calculei vou omitir os detalhes vale a pena estudar sobre erro padrão para entender mais mas tenho em mente que é uma medida de confiança em torno da média então esse gráfico é um exemplo bem legal de uso do erro padrão porque essa falta de sobreposição é uma indicação muito forte de que existe uma diferença estatística mesmo entre as duas coisas que eu estou medindo tá bom agora esse gráfico eu preciso melhorar o nome das variáveis essa orientação dos números e eu vou tirar essa linha por que eu vou tirar essa linha essa linha ela vai ter mais ou menos significado dependendo do contexto eu já já vou mostrar um contexto no qual eu acho que a linha fica legal a comparação entre suco de laranja e vitamina C por que eu tenho uma linha conectando ela não significa nada então eu vou omitir então vamos lá bom apesar de ser uma função de um outro pacote é tudo diferente aqui alguns comandos básicos se mantém las igual a 1 vai se manter xlab vai se manter no caso eu vou colocar tipo de suplementação tá ylab uou aqui eu vou chamar de comprimento do dente ó legal e aí eu vou colocar type igual a p entre aspas esse tipo de gráfico ele admite três tipos o p é apenas pontos o l é apenas linhas o b de both ambos em inglês são os dois se eu não escrevo nada é como se ele tivesse escolhido o b quando eu coloco o type igual a p ele faz assim agora eu tenho esse é um gráfico que eu poderia dar uma espremidinha ele aqui ele não precisa ser tão largo tá certo e tá aí bonitinho agora eu vou repetir a operação esses são os dois gráficos individuais já já a gente vai trabalhar com a interação e eu vou trocar aqui o meu sup por opa desculpa 12 eu vou omitir aqui o type igual a p porque aqui vocês vão ver que é um caso no qual usar a linha até que é legal e o meu xlab aqui é dose de vitamina c dose de vitamina c olha que interessante como vai ficar por que que a linha aqui é legal porque agora a dosagem lembra que eu falei pra vocês que ela representa algo ordinal nesse contexto eu gosto dessa linha porque ela me dá o senso de continuidade de meio pra um de um pra dois eu tenho um aumento não é que eu preciso manter mas nesse exemplo a linha faz sentido olha que legal aqui a interpretação ela bate muito forte com a que a gente já fez no boxplot agora você pode intuitivamente pensar nossa no boxplot eu tinha mais sobreposição entre os diferentes níveis do que aqui de novo porque eu estou usando outra medida de outra natureza ela não é descritiva ela é inferencial é diferente mesmo a interpretação e o erro padrão ele está bem compacto em cada uma das médias me dando a entender me levando fortemente pra uma conclusão de que de fato existe uma diferença da dose de vitamina C afetando o crescimento do dente beleza? pronto e a tal da interação agora o bagulho vai ficar legal e a tal da interação não resisti escrevi igualzinho vamos ver eu vou usar exatamente a mesma função lineplot.ci só que agora eu vou colocar um argumento a mais então dentro da mesma função eu vou trabalhar com as duas variáveis explicativas só que eu vou combiná-las e se você até agora não entendeu o que é uma interação você vai entender quando olhar pro gráfico é isso que é muito legal da interação ela normalmente é muito intuitiva eu vou aumentar o espaço do gráfico porque o R a função lineplot.ci ela vai colocar uma legenda automática e ao colocar essa legenda automática o gráfico vai precisar estar um pouquinho mais comprido eu poderia utilizar uma legenda própria minha mas eu vou preferir nesse primeiro momento fazer ela automática então vamos lá vou de novo usar o lineplot.ci o meu x.factor vai ser o que? no meu x.factor eu vou usar a dose é uma escolha eu poderia usar o tipo mas intuitivamente pra essa variável pra essas variáveis usar a dose vai fazer sentido e vocês vão enxergar por que então o x.factor vai ser tooth growth cifrão dose aí o response não muda o response continua igual opa desculpa a tooth growth cifrão opa desculpa length só que agora eu vou colocar mais um argumento group e o group agora vai ser a nossa outra variável que é a variável suplementação tipo de suplemento já já eu ajeito o gráfico vamos só fazer pra vocês verem olha que lindinho olha que legal gente isso é uma interação olha que bacana o R separou usando bolinhas vazadas e linha cheia a suplementação por vitamina c tá aqui acompanha meu mouse e ele separou isso da suplementação via suco de laranja e ao mesmo tempo ele comparou a dosagem aqui pelo eixo x ou seja dosagem menor intermediária maior o que que é a interação é o fato de que a minha conclusão final ela só faz sentido depois que eu olhar pra esse gráfico se eu trabalhar com ele e eu não consigo ver o que ele mostra nos outros dois sabe o que que é é o seguinte vitamina c parece gerar um crescimento menor do que suco de laranja quando eu uso dosagens baixas na dosagem meio os dentes dos animais com mais vitamina c ficaram maiores do que os dentes dos animais que receberam suco de laranja ficaram maiores do que os que receberam vitamina c direto a mesma coisa aconteceu quando eles receberam a dosagem de um quando eles receberam a dosagem de dois não fez diferença olha que doido se você suplementar muita vitamina c não sei se dois é muito mas dois miligramas por dia tanto faz se você está suplementando por ácido ascórbico ou suco de laranja apesar de que o suco de laranja definitivamente é mais gostoso é brincadeira gente bom também é real mas enfim não faz diferença mas essa distinção ela só some na dosagem 2 ó quando eu olho para o meu gráfico que fala apenas da dosagem a única interpretação que eu tenho é que doses maiores geram crescimentos maiores quando eu olho para o meu gráfico apenas do tipo de suplementação eu falo suco de laranja gera crescimento maior do que vitamina c pura mas na verdade as duas interpretações elas estão incompletas a interpretação completa ela só pode emergir quando eu olho para o gráfico que tem a interação olha que coisa linda é um barato isso da interação e isso faz a gente ter que ser cuidadoso eu tenho que olhar para os meus experimentos para os meus dados e pensar nossa se eu estou avaliando isso e isso separado será que eu posso estar perdendo um efeito da mistura entre os dois e esse gráfico ele me ajuda a enxergar e existem também análises testes estatísticos específicos para isso que ajuda a gente a enxergar pode ser que a interação não exista e se ela não existisse eu ia ter essas duas linhas elas iam ser quase que perfeitamente paralelas e eu não ia ver diferença nenhuma eu não ia ter nada novo nesse gráfico que os outros dois não mostram aí é irrelevante não tem interação quando isso daqui acontece opa existe uma interação e a partir do momento que eu noto ela eu percebo cara se eu uso aqueles outros dois gráficos eu não consigo mostrar tudo o que está acontecendo eu só consigo mostrar tudo quando eu uso esse então eu uso esse vamos dar uma leve melhoradinha nele é muito legal eu adoro interação é muito interessante sabe ela conta mais para a gente sobre os nossos dados xlab igual a dose de vitamina c ylab igual a comprimento do dente e vou colocar também de quebra o meu bom e velho las igual a um meu amiguinho de todas as horas e agora eu tenho um gráfico bem bonitinho eu poderia melhorar o aspecto dessa legenda eu acho a legenda automática aqui do site plot do line plot .ci ela deixa um pouquinho a desejar mas eu não vou entrar nesses detalhes agora não a gente está aprendendo a fazer um tipo de gráfico novo vamos deixar para aprender a manipular legendas e fazer legendas próprias em outro momento até porque um dos gráficos que eu vou ensinar para vocês a gente vai ter que fazer isso então por enquanto deixa quieto a gente deixa essa legendinha automática por enquanto a gente fica satisfeito com ela ela está aqui suficiente para eu ser capaz de interpretar beleza legal espero que vocês tenham curtido gente eu acho muito interessante exemplos que mostram interação acontecendo é muito legal então a gente trouxe aqui algumas coisas novas eu sugiro que vocês estudem um pouco sobre erro padrão eu não lembro se eu cheguei a ensinar isso na minha playlist de bioestatística eu acho que é possível que sim qualquer coisa dá uma olhada lá eu vou colocar um link aqui no Medium do meu blog no Medium aqui na descrição só sobre um textinho simples que eu tenho no qual eu falo sobre média e algumas armadilhas situações nas quais eu não deveria usar esse é um exemplo no qual a média aritmética é uma ótima medida para ser usada tá certo e eu recomendo sempre que vocês façam referência a minha playlist de bioestatística para algumas coisas mais conceituais que eu passo muito rapidamente aqui nas aulas da Aprendendo R porque Aprendendo R é primordialmente sobre R mesmo beleza? legal? é isso galera espero que vocês tenham curtido essa aula de hoje vamos seguindo a gente tem mais algumas aulas para falar a respeito de gráficos eu vou salvar aqui e vou colocar gráfico gráfico é isso então pessoal vamos seguindo um grande abraço e até a próxima aula